Se inscrevam no canal Facções da Bahia, nosso parceiro. Se inscrevam nos canais Jornal das Favelas e Favelas Neus e Facção Neus, pois ele perdeu o seu canal de 8 mil inscritos. Sigam-as e curtam as páginas na rede sociais no Facebook Favelas Neus e Facção Neus, no Twitter e Facção Neus, e no Instagram e Favelas Neus. E sigam o nosso perfil no som de Cló, o nome Facal Neus. E que Deus abençoe a todos que me ajudam compartilhado vídeos e se inscrevendo no meu canal. Os traficantes do Terceiro Comando Puro, TCP, em Queimados, expandiram tomando um pequena estica que o Comando Vermelho tinha entre as comunidades do São Simão, CV, e Torre, TCP. Segundo informações, a favela perdida pelo CV tem o nome de Pedreira e Zenit, mas apelidada como final. Era uma estica do CV que dava bastante lucro, mas a farra foi encerrada pela Prefeitura, colocando uma pequena companhia destacada. Dessa companhia que saem as operação para o São Simão, CV, mas mesmo assim, não se intimidavam e continuaram a lucrar com a boca de fumo, com os lucros indo para o traficante conhecido como Pesão, Preso, que também possui lucros no Chapadão Encosta Barros. Acontece que nos últimos dias houve uma operação na final, causando perdas para o Comando Vermelho, que não voltou mais para a sua estica. O TCP como não é nada bobo, desceu para a final e ocupou a comunidade. Fizeram isso porque recentemente perderam o controle das comunidades do São Jorge Engenheiro Pedreira, e a maioria dos traficantes do bonde do Suel, ficaram abrigados em queimados. Até bandido do Morro da Pedreira está traficando em queimados agora. Agora o município de queimados está loteado pelas facções dessa forma. O Comando Vermelho está no Morro do Paz, Caixa d'Água, São Simão, Favela do 22 e loteamento. O TCP está nas comunidades da Torre, Serrinha de Queimados e agora na final. O Pesão prometeu voltar para a final, mas antes tem que negociar preço com a liderança do São Simão e Caixa d'Água, porque eles não tinham preço naquela estica. Esta para estourar uma guerra em queimados. Vamos aguardar. Se inscrevam no canal Facções da Bahia, nosso parceiro. Se inscrevam no canal.